Como foi tão bom a gente se encontrar Ei, pssu Ei Que bico Menino Eita Tá linda, botar na minha casa Carrega pra minha casa Tem como não, mamãe Ainda botar outra Gente, que árvore mais linda do mundo Tá, não, não, na minha casa Cade pobre Não tem árvore, não Ei, pssu Mãe Mãe Não quer dormir com papai, por quê? Não, ele tá dormindo Ai, só assim Ele tá com a porta Nossa Quando você vai ficando velho Não quer dormir mais não Com os velhos, né Todo casal parece que é assim Carrega, pssu Ei Tá batendo Papai Papai Passado Minha galerinha Ah, eu tô já mostrando a árvore todinha pra vocês Tô ali me dividindo entre o prêmio multishow E o podcast que tá a Lucas e a Amy, né Mas lá eu já sei de tudo que eles vão É Tá muito linda essa árvore, pô Mas vou não, vou tirar foto hoje não Preguiça Meio tiro pra vocês verem Pronto, é todo o meu mundinho agora Amor Eu Vocês Mamãe, meu pai ali Lucas trabalhando Árvore do Natal Que breve será sua Desse mesmo tamanho Ou maior Eu ouvi um amém Ouvi um amém Olha Mentira Mentira Manu Batidão Performando no multishow Que legal, cara Que orgulho Meu Deus Parece que a gente Ela tem uma história incrível, né Mas parece que ela surgiu Um dia desse, cara Vendo as vitórias dela É Brilhante Tá grande, hein, Manu Tá grande Nos vemos na casa da barra Marina Sena Que ele encarou mesmo, né Calma, você casada Inclusive a música da Manu Que é Caramba, ela tá indo pra Número um no Spotify Brasil, tá Ouçam muito Olha que massa, cara Cara, o público Que essa mulher Mulher deu, hein Em um ano Caramba Ela vai ser muito grande, viu Já está sendo É, Norte A bichinha de vocês Tá ganhando o Brasil Eita, meteu mano Batidão No meio do povo Mentira É verdade Tô muito feliz Graças a Deus Vai ter um programa Meu No Multishow Eu já fiz um programa Lá na época Da Vila Que foi muito bom Que foi um Vila de Novela E aí Graças ao sucesso Desse Desse Minha baixinha Ganhou alguma coisa ali, ó Ó Erro gostoso, ó E cara Só tem amiga E gente que eu amo Ganhando prêmio Ludmilla já ganhou vários Que é das minhas Também Desde o começo Minha parceira Quando eu preciso estar comigo Agora Simone Merece demais Eita, Tami É voz É carisma É tudo junto Olha Roberto Ana Miranda Debra Secão Debra Secão Gosto também demais Debra Secão Tami Eita Nordeste A outra foi do Pará Eita Já chegou esculhambando Vamos ouvir sim Vamos ouvir minha irmã falar Muito massa, pô Isso Obrigada, Deus Enaltecendo Jesus Onde quer que vá Muito bem Foi a primeira que eu ouvi falar dele Mas com muita luta Muita fé Muito amor Pelo que eu faço E com a ajuda De pessoas Muito especiais Como meu marido Minha família Meus empresários Minha equipe E eu também aqui Meu produtor E aí Sim Ei, colega Oi E agradecer muito Ah, não divulgo mais Com o meu país E aos velhos Minha cadeia Te amo, minha irmã Bota pra roubar Obrigada, não te chamam Obrigada, não te chamam Tá linda, tá linda, tá linda Eu tô na Tab Square, caralho Eu tô na Tab Square, porra Eu tô na Tab Square, caralho I love you, Estados Unidos I love you, porra I love you Eita, ganhou outro, ó Simone ganhou outro prêmio Eita, Simone ganhou outro prêmio Quero agradecer muito Eita, caralho Ganhou outro prêmio Jingle bell, jingle bell J짝 J lodge Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto